Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla, a DLC Ira dos Druidas. E eu tinha, cara, que fazer um vídeo sobre isso, mostrando pra vocês, porque é algo que retornou à franquia, algo que muita gente pedia, e eu sei que pedia, tá? E trouxeram de volta. Então eu acho que, pô, seria legal no jogo base já, mas enfim, tá na DLC, os caras pensaram nisso depois, tá aqui de novo. Galera, olha só isso aqui, ó. Ah, estão vendo ali do lado? O que que isso aqui lembra vocês, aos fãs mais antigos da franquia? Galera, é isso mesmo que vocês estão vendo. Os pombais de contrato estão de volta em Assassin's Creed Valhalla. Bem ótimo. Nossa, sujo pra caramba, né? É, pomba, não tem o que falar, né? E aqui embaixo eu achei bem legal eles colocarem esses detalhes aqui de contrato. Mas basicamente, pessoal, é isso mesmo que vocês estão vendo, tá? Vocês se lembram que em Assassin's Creed Black Flag, em Assassin's Creed, se eu não me engano, Brotherhood já tinha também esse tipo de atividade, né? Você ia até os pombais, pegava um contrato de um pombo qualquer e tinha que fazer. Geralmente era de eliminação e tal. E trouxeram aqui de volta, galera. Só que aqui eles têm outro nome. Aqui são praticamente, se eu não me engano, é ordens reais, tá? Porque esses contratos que vocês estão vendo aqui embaixo, ó, são ordens vindas de reis da Irlanda, ok? E eles colocam nesses pombais pra que você venha e faça pra eles essas missões. Então se você olhar no mapa do jogo, vocês vão encontrar esse novo símbolo aqui, ó, que antes não tinha. Deixa eu pegar um outro aqui que fica mais fácil. Esse aqui tá bem claro, tá vendo aqui, ó? Esse é um símbolo de pombal, de ordens reais. Então vamos dar uma olhada aqui nas ordens reais que nós temos em Dublin. Nós estamos em Dublin, vamos lá dar uma olhada. Então olha só. Nós temos aqui. Eles devem pagar. Nós temos que matar alguns bandidos, né? Isso são ordens vindas dos reis da Irlanda. Aqui embaixo, pedras preciosas. Nós temos que pegar bandido também. E aqui bandido. Mas nem sempre é só bandido, tá, cara? Às vezes você tem que resgatar alguma coisa. Outra hora são druidas que você tem que eliminar. E o mais legal, vocês vão ver, ó. Deixa eu pegar aqui. Detalhe, viu? Vocês estão vendo ali embaixo as recompensas? Elas são basicamente os itens que nós temos pra levar lá na Azara e trocar por trajes, por esquemas novos de Dracar. A gente já viu isso, né? Se vocês não viram, depois eu vou estar fazendo um vídeo só sobre isso pra vocês darem uma olhada. Mas estão vendo? Então, o que acontece? Agora, olha lá, múltiplas missões. Se nós entrarmos aqui nas missões... Se nós entrarmos aqui nas missões, nós vamos olhar cadê, cadê? Aqui, ó. Tá vendo, ó? Um detalhe. Um detalhe que voltou também em Assassin's Creed Valhalla. Dá uma olhada... Voltou em Assassin's Creed, né? Dá uma olhada ali, ó. Súplica Régia. Você tá vendo ali? A missão, praticamente, o que que é? Mate os alvos. Só que a Súplica Régia era aqueles objetivos opcionais que nós tínhamos nos jogos antigos da franquia. Nesse caso, eu preciso matar todos os alvos sem que ninguém me veja e sem mortes desnecessárias. Ou seja, digamos que eu cheguei num lugar, lá o jogo vai me mostrar quem são os alvos. Embora tenha vários outros bandidos, se eu quiser um bônus extra, eu não posso matá-los. Eu tenho só que matar os meus alvos. Com isso, eu consigo o quê? Recompensas extras. Cara, isso é muito foda. Aqui embaixo, ó. Essa missão, a Súplica Régia dela é sem mortes desnecessárias. E aqui, olha só. Não deixe que te vejam e não sofra dano. Limpe o acampamento é basicamente mate todo mundo que tá no acampamento, tá? Eu não posso deixar que eles me vejam e eu não posso sofrer dano. Caso alguém me veja, né? Eu tenho que matar todo mundo. Só que, se eu não sofrer dano, eu perco uma porque me viram, mas eu ganho extra porque eu não fui atingido, entendeu? Então, aqui, caras, eu sei lá, não dou, sem mortes desnecessárias. Eu vou pegar isso aqui, ó. Essa sentença de morte aqui mesmo. Vamos dar uma olhada no mundo, onde ela está. Lembrando que, pra que vocês não tenham enganos... Deixa eu ver onde ela tá. Tá aqui embaixo, ó. Tá aqui pertinho da gente, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Note que no título da missão tem um pombalzinho ali antes, tá vendo? Isso é o que diferencia as missões de pombal, né? As missões de ordens reais, ordem dos reis, né? De outras missões do jogo. Então, tudo que você for olhar no mapa... Ó, isso aqui não é, tá vendo? Vamos ver outro aqui, ó. Aqui é. Tá vendo ali o pombal em cima, antes do título? Então, é isso. Vamos lá, vamos fazer um. Vamos ver se a gente consegue fazer do jeito que tem que ser, né? Mano, olha o arco-íris lá atrás. Muito foda isso. Olha esse cavalo, moleque. Curtiu? É um dos cavalos novos que estarão disponíveis na DLC pra vocês, ó. Lindo, lindo. Se eu não me engano, é 200 pratas. É só você chegar no... No estábulo aqui de Dublin e pegar. Vambora. Vamos, filho. Pula no rio aí. Aê. Notem que os objetivos vão ficar sempre ali abaixo da missão. Pra te lembrar do que você tem que fazer. Cara, esse cavalo é muito bonito, velho. Na moral, é bonito pra caramba. Vamos lá. Ó. Chegamos. Tá ali, pessoal. Aquele é o acampamento. E eu tenho que eliminar todo mundo sem que me vejam e sem sofrer dano. Aí eu vou estar cumprindo a ordem e ganhando os extras. Opa, opa, opa. Não pode me ver, não. Ó, quase que eu já ferro os meus extras. Tá vendo? Deixa eu vir. Foi. Não vou mandar o bagulho lá. Vou esperar. Vamos devagar. De boa. Só vem, amigão. Só vem. E olha só. Esse aqui é um druida, pessoal. Foi. Não vou mandar nele. Eu não vou, mano. Porque eu vou chamar a atenção dos outros, entendeu? Mas ele veio. Ah, tem um lá em cima, cara. Eu não vi aquele maluco. Mas que bom. Ele tá descendo. E com certeza ele vai vir aqui também. E um detalhe, pessoal. Vocês viram que na cabeça do inimigo aqui, um desses caras que veio aqui, tinha um símbolo, né? Amarelo. Significa que ele tinha tesouro, tá? Você viu quando a gente matou ele, a gente ganhou o lingote. Ele não vai descer não, mano. Ou vai? Ah, agora ele vem. Aqui, mano. Cola mais, cola mais, cola mais. Paciência eu tenho. Pode vir. Foi. Agora vamos dar a volta e pegar aqueles que estão do lado de lá. Ó, já ficaram até meio dispersos. Foram ver lá que tinha gente que morreu. Perceberam. Soubesse tinha ficado lá. É paciência. Se quiser os bônus extra, né? De não ser visto. Tem que ter paciência, velho. Ó, eles estão lá, mano. Não vejo sinal algum aqui. Foi. O que está havendo? Já era. Mas que... Preciso sair. Pronto, pessoal. Olha só. Já era. Não preciso fazer mais nada, tá? Vou pegar aqui porque é tesouro, né, mano? Então... Mas não precisa, tá? É só sair agora. Sair da área, né? Vamos lá. Notem ali na súplica régea que assim que eu sair, elas vão ficar com um sinalzinho de cumprido, ó. Quer ver? Ah lá, viu? Ficou ali, ó. Prontinho, cara. Prontinho, 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 prontinho. Galera, e é assim que funciona o novo esquema de pombais que regressou à franquia agora na DLC, Ira dos Druidas, em Assassin's Creed Valhalla. Eu gostei porque não são objetivos impossíveis como eram, né? Eu não gostava disso porque nos antigos eram uns bagulhos muito nada a ver, cara. E eu apanhava pra caramba. Mas aqui é bem possível de fazer. Se você tiver paciência, né? Vai que vai. E só alegria, mano. Não se esqueçam de deixar o comentário de vocês, o que vocês acharam sobre isso. Compartilhe o vídeo também, tá? E qualquer coisa, vamos nos falando. Não se esqueça de seguir o Lil nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E também no Instagram pra participar de sorteios que só acontecem lá fora conhecer o nosso espacinho, né? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.